Música Gostaria aqui de parabenizar o blog do Jordão Bezerra, que completa dois anos, prestando um grande serviço, não só aqui em Sra. Terezinha, mas em todo o sertão, levando notícias de qualidade, produzindo conteúdo, informando a população sobre tudo que acontece no nosso dia de dia. Eu, como leitor assírio do blog, quero aqui não só parabenizar, como desejar que esse ano seja ainda de mais sucesso, de mais trabalho, de mais notícias e que possa continuar contribuindo com o crescimento de Sra. Terezinha e da nossa Paraíba. Música